Lê Lê, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre os Inglewood Family Gangster Bloods Se você quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais Eles são originalmente uma gangue de negro, de afro-americano E eles são localizados lá no lado oeste, em Inglewood, lá na Califórnia, em Los Angeles Eles levantam muito isso aí de West Side, se inteira E eles foram originados lá nos anos de 1970, lá das antigas No começo eles eram tipo só uma quadrilha, que o nome deles era Chang Gang Se for traduzir assim de cruel vai ficar tipo a gangue da corrente E eles foram criados na mesma época que os West Side Creeps Foram tipo rival sendo criado junto e rivalidade desde sempre entre eles O território deles é cruel, eles tem um território muito grande por lá E essa Chang Gang aí, eles já existiam antes mesmo dos Creeps Só que eles ainda não eram Blood, não era nada, era só Chang Gang Como eu disse aí, tipo uma quadrilha só Uma gangue... E aí que foi criado os Bloods e já tinha Brim Antes dos Bloods tinha os Brim E nessa época aí, foi antes mesmo dos Bloods E o território deles é cruel por lá, lá em Los Angeles E do lado deles ainda tem um monte de gangue, lá em Los Angeles é tudo assim As gangue, tipo território, um grudado com o outro Tipo Creeps do lado de Blood, Blood do lado de Brim Tudo misturado Por isso que rola muito atentado por lá Porque os caras tão tudo grudado um no outro já Eles tem muito aliado e muito rival também Como toda gangue de lá Os aliados deles, mais tipo assim próximo Que eles tem uma aliança É com a Avenue e Pyro Gang Eles também tem uma aliança com a Madiswan Bloods Também são aliados dos Crenshaw Mafia Bloods E do Sentinela Park Family E eles tem rivalidade com muito Creepy Muito Creepy mesmo E até Blood, eles também tem rivalidade com o Blood Eles tem rivalidade com a 104 Hard Time e Hustler Creeps Com a Imperial Village Creeps Com a Tonga Creeps Gang Eles tem rivalidade até com o Blood também Com a Neighborhood Pyros, que é uma Blood Com a Queen Street Blood, com os Black Pestones Em 2013, eles começaram uma guerra assim cruel mesmo Com os Neverlane Gangster Bloods Morrendo um monte de membro importante Dos dois lados, morreu muita gente nessa guerra aí E era Blood contra Blood A Inglewood Gangster Bloods contra a Neverlane Gangster Bloods E até hoje a Inglewood Family Gangster Bloods É uma das Gangs Bloods mais odiadas de lá Os malucos tão sempre tipo dando atentado nos outros E tomando atentado também São famosos aí já por dar muito atentado E também já rolou muito bagulho doido com eles O rapper deles aí, o Frost da Snowman Já tomou um atentado aí que quase morreu Tirado no carro que ele tava O maluco que tava do lado dele no passageiro morreu E ele tomou tiro, mas conseguiu ficar vivo E o pivete é fechadão lá com eles Salt ainda conseguiu ficar vivo E as músicas dele é mil graus, se entera E ainda teve o lance também de outro mano que morreu em live Isso aí foi de uma rivalidade com a gangue Creepy Que eu esperei pra falar agora pra vocês Que eles tem rivalidade com muito Creepy Mas os Creepy que eles tem mais rivalidade É com os Neighborhood Creepy Só que principalmente com os Rolling Six, se entera É a gangue que eles mais se odeiam de Creepy O Nipsey Hustley era dessa gangue aí Da Rolling Six e Neighborhood Creeps E ele tinha tipo um mural, se entera Numa parede por lá E aí o que foi que aconteceu? Dois pivete dessa gangue aí Da Inglês ou de Family Gangster Bloods Foram lá e picharam se entera O apelido deles, o vulgo deles Foram lá e picharam se entera o vulgo deles E botaram na parede Tirando onda, tiraram foto e tudo E aí o que aconteceu depois? Um dos mano logo morreu em live Tava em live os dois Tipo, o pivete que pichou Tava em live com outro pivete que pichou Mas em canto diferente E aí o pivete tava no carro E tomou um atentado Atirado pra cima dele E todo mundo disse que foi por causa disso Porque ele pichou Mas querendo ou não O pivete era envolvido Era da Inglês ou de Family Gangster Bloods Tinha um monte de motivo aí pra ele morrer E o picho foi o mais se entera E aí ele morreu em live Eu fiz até um vídeo sobre já Vou deixar o card aí pra vocês verem Isso aí só pra vocês ficarem vendo Como essa gangue aí é cruel A Inglês ou de Family Gangster Bloods Os malucos é odiado mesmo Cruel por lá Tem muita guerra entre eles lá O território deles é sempre vigiado E eles são fortão por lá Desde sempre Tanto que eu disse aí Eles existem há muito tempo Já como tinha ninguém Antes mesmo de ser Bloods E também tem um bagulho Que quase ninguém sabe Eles tem uma aliança Com Creep e com Hoover Eles são aliados dos Hoover E dos Egg 3 Gangster Creep Bagulho nada a ver isso aí Quase ninguém sabe disso E essa aliança aí Só existe por causa Que eles tem o mesmo rival em comum Que é os Neighborhood Creep Como eu falei lá atrás Que é o bagulho lá Que picharam o mural e tal Essa rivalidade deles aí É cruel É a maior que tem E por isso Eles até conseguiram juntar Blood, Creep e Hoover Só pra vocês verem o ódio Que eles tem deles E essa aliança tem até nome Sintera É a SMG Que é uma sigla pra Swooping, Moving e Grooving Que cada um significa Um bagulho da gangue Se liga Que o Swooping é dos Blood O Moving é dos Creep E o Grooving é dos Hoover Sintera Isso aí só foi formado Só no ódio da NHC Se liga Se não fosse por causa da NHC Eles não ia se juntar E também tem outro bagulho Muitas gangues lá Principalmente lá por Los Angeles Eles usam muito time Time de Baseball Time de Futebol Americano Pra representar a gangue deles Tipo a sigla A logo O bonequinho do time E essa aí não é diferente Sintera Eles usavam A do Cleveland Indians Que era um time de Baseball Que até mudou o nome Mas eles ainda representam O time antigo Tipo o nome antigo Cleveland Indians E eles usam até o mascote Que é um índiozinho vermelho Vocês podem pesquisar aí As fotos tudinhas deles Tudo com roupa Representando esse índiozinho aí E o time nem é mais esse nome Eles mudaram o nome Pra Cleveland Guardians Não é mais Cleveland Indians Mas eles ainda representam O time antigo Sintera Porque eles representam a gangue Eles só usam Como se fosse simbólico Se liga Tanto que até os apelidos deles É baseado nisso O próprio Indian Red Boy aí Que foi o mano que pichou lá O mural e morreu Indian Red Boy Que a tradução é tipo O mascote do próprio time Que é um índiozinho vermelho Isso aí é característico Sintera é cultural lá Pra as gangues a time Pra poder se representar E o vídeo foi esse Se tu gostou do vídeo Deixa o like aí Comenta alguma outra gangue aí Que tu queira que eu traga Que eu tô sempre vendo Que esse foi o Gangueway E é nóis Tamo junto Tamo junto Ça no самом Tis o quello que euition timing Eu pon40 Tamo junto M Shah Cara E é nóis D E é nóis div